Olá, sejam bem-vindos a mais um Fensponji! Eeeey! Edição muito especial, porque o Dinkendo ganhou o MVP! Eeeey! Os nossos corações! Você merecia ganhar o MVP? Cara, acho que é justo, mano. O Dinkendo roubar o Battle é importante, né? Talvez se ele não roubasse o Battle, talvez não teria acontecido tudo o que aconteceu pra mim. Então, foi justo, foi de boa. Uma pergunta para todos, e esse é um tema que as pessoas vão falar muito sobre. Aqui vamos. Nós entendemos que há uma necessidade de expandir os estilos da equipe, mas não é agora o momento de melhorar o que já funciona e chegar aos jogadores? Assim, é óbvio que a gente não quer perder, né? Mas acho que matematicamente a gente já tá curtindo, não. Não, tá curtindo. Ah, tem como achar ficar aqui. Não, claro, claro. É, mas Dinkendo... Só se eu quebrar minha avó, tu bater tua cabeça num carro e... Sim, sim, sim. E ainda assim a gente já consegue, né, Gabriel? Você culpou ele? Sim, eu culpou o Sarpis. Por que? Por que? Porque ele achou os golpes. Para mim, nós estamos tentando algumas coisas que já dissemos, mas... Eu acho que nós estamos jogando pior, de qualquer forma. Sim. Mas nós estamos jogando ruim. Só porque estamos tentando novos estilos. Eu acho que nós podemos jogar melhor, mesmo com essas novas estilos, e nós podemos ter nossos macros e nossos básicos similares ao outro estilo que nós tínhamos. Então... Para mim, é mais para nós jogarmos melhor. E se nós jogamos melhor em qualquer forma, nós temos jogos difíceis por causa do draft, ou por causa de coisas novas, isso é uma conversa diferente, sabe? Mas para mim, nós poderíamos jogar melhor naquela situação que tivemos durante duas semanas. Ok, então eu vou perguntar uma pergunta de seguida. Você está sentindo evolução? Porque nós sabemos que você está testando no PIX e COPS, mas apenas vocês podem nos dizer se você está sentindo melhor. Você está sentindo melhor? Você está sentindo melhor? Você está confiando que você pode ter isso perfeito? Por que? Por que? Eu acho que nós já dissemos isso na última página. Sim, as perguntas estão na mesma parte. Como nós dissemos, se nós jogamos no escritório, o jogo é muito diferente do que jogamos no escritório. Porque no escritório é sempre forte, o jogo é sempre 4 kills no nível 3, então é um jogo diferente. Então, de qualquer forma, nós deveríamos experimentar essas coisas no escritório, e nós deveríamos saber que vai ser um jogo difícil. É um jogo diferente para jogar. Como você viu que na Maokai, a combinação é diferente, o jogo é diferente, então, claro, nós precisamos adaptar e jogar melhor. Mas eu acho que nós estamos jogando melhor, para certeza. Nós ainda estamos jogando melhor no escritório, do que no escritório. Mas no escritório não jogamos muito bem. Então, Kaka pode jogar Lee Sin no escritório? No escritório. Eu não sei por que as pessoas dizem isso, eles vão no escritório. Mas você acha que Lee Sin é realmente forte? Porque eu não vejo que você joga... Eu quero dizer, nós estamos insistindo muito no escritório. Of course, se é um escritório, você não tem que saber, mas você acha que Xin Zhao pode ser forte também, ou talvez Viego, ou Truando? Eu acho que Lee Sin é a melhor opção. Nós não estamos apenas escolhendo Lee Sin, porque ele é um campeão melhor. Para mim, há bons campeões e ruins campeões no Jumbo. Bom campeões são todos os tempos, e ruins campeões são os outros. E o melhor campeão ruim é Lee Sin, como Viego, Reims, eu nem quero ver. Question pra você. Qual é a maior diferença entre o Brasiliano AD Carry e o Coreano AD Carry? Ele disse que o Mecânico é a maior diferença. O Brasil é melhor? Não é muito melhor. É porque entre os AD Carry, o Brasil deve ter muita coisa, né? É verdade. É verdade. É verdade. Tinkas. Eu vou fazer isso em português, porque não faz sentido. Jogando com o Way, quantas pintadas você precisa para conseguir o MVP? Cara, eu acho que no próximo jogo eu vou ter que dar uma pintada em geral, mano. Até no bar, eu vou ter que dar uma pintada em geral, mano. Eu achei que eu tinha pintado bem. Ei, senhor. Que foi herança. Eu quero dar uma gola. Eu não acho que a gente que eu faço. Qual que é o quadro dela? Eu não sei. É uma porra. Eu vou falando. Caralho, meu. Agora tem um buraco da boa barulha. É verdade. O pior é que o Way é um dos piores para roubar barulha, né? Se fosse uma oriânia ali você pegava isso. Mas eu roubo o barulha, ou então eu divido. Gente, é uma boa drake de Way pra Ed. Ah, é verdade. Só sai tacando tudo, né? Nem que eu roubei. Acho que a vez que eu digo, todo o dano é reduzido, menos o QE, mas o QE não dá dano. Quantas pintadas, então? 27 pintadas. Seria boa. Ok. Você acha que ser em primeiro lugar valeu muito para os play-offs? Ah, um lote? Vai, gente. Tá muito quietinho. Um lote? As to as. No primeiro lugar não tem toda importância assim, quando as pessoas acham que vão te dar tanta vantagem, velho. Muitas vezes começa o play-off, aí, tipo, tem a tabela lá, aí o pessoal vai de acordo com a tabela lá. A primeira é muito forte, mas, tipo, dentro do play-off você já sabe quem consegue ter uma noção de... Mas que vem se volta, né? Agora mudou... É pelo formato, né? É pelo formato, né? Like, before, em 2018, quando nós... end up to be in the first place, we got a good advantage, like one game. Tipo, o de agora, desse split, pro último tá melhor. Eu acho que split passada nem no último, a gente fica em primeiro até quarto, né? Quinto e sexta é impossível. Mas de primeira e quarta, acho que não mudava nada. Agora, pelo menos, já é uma série a menos, né? O primeiro e o segundo. Eles já começam uma série na frente, então ajuda um pouco, eu acho. O que você acha? Para mim, não importa. De qualquer forma, nós precisamos ser o melhor dos equipes. E, desde que você está falando, uma pergunta para você. Você se sente desconfortável quando não joga em campeões de carry? Eu? Sim. Eu tenho que jogar em carry. Qual é a melhor resposta? Não. Ah, sim... difícil de responder. Provavelmente. Talvez. campeão de tanker. Talvez, eu não goste. Confortável. Qual tank está no top lane agora? Cassante. Cassante. Cassante não é um tanker. Então é uma boa meta para você. Aatrox, NAR. Sim, sim, sim. Qual são os pontos mais brasilianos de carry brasileiros? Você acha que tem alguma coisa muito... que os ADC brasileiros são muito ruins fazendo? Mas eu concordo. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada demais. Eu podia ter um pouquinho. Eu podia ter um pouquinho, né? Ah, tipo, ótimo. Entendi essa pergunta. Outra semana de underestimando um campeão de moto. Foi assim contra o Sai. E foi assim contra o Yuri em 2021. É melhor banir um campeão que o cara é muito bom ou apenas jogando? Porque, eu sei, Darius é meio que bem, né? Esse caso, esse caso que acontece no Game Liberty, nós não estamos prontos. Para Darius? Não prontos. Para jogar contra ele. Parece que nós não temos data para jogar contra esse campeão. Eizer pode dizer melhor. Nesse caso, nós não temos data para jogar contra esse campeão. Nós deveríamos respeitar. Parece que nós não temos muito espaço para jogar. Por quê? Eu acho sim, mano. Como... Nós não podemos controlar isso, né? Nós não temos data. Se ninguém joga Darius, como eu posso jogar contra Darius? Se é um campeão de surpresa, sim. Claro que nós perdemos, então não é bom. Mas... Imagina se nós ganhamos contra Darius. Então, se nós jogamos contra Darius, eu acho que Darius não é muito bom. Então, eu não vou pegar. E então, ele pode pegar. No final, ele ganhou, então ele ficou mais confiante. Mas... De qualquer forma, nós devemos tentar. Mas isso tranquiliza vocês. Nos playoffs, a gente vai estar mais giro. Eu não vou deixar vocês darem uma de mid laner da Verducha. Wiser, ele está dizendo que você não estava preparado para Darius. Você concorda? Hum... Eu enfrento alguns Darius, como no solo queue, e eu também fiz alguns treinamentos de longan, mas... ele não seria muito bom data. Porque Darius é um campeão específico, ele precisa muito de mestre, sabe? Talvez uma situação como Kale contra Kassante, também. Sim, exatamente. Você ganhou uma vez, então você pensou que era bom. Sim, sim, sim. Mas é bom. É isso que o Kaká falou, acho que é um ponto muito importante. A torcida vê como muito apocalíptico perder um jogo, assim. Não é. É que para o nosso histórico não ajuda, né gente? Porque no momento é foda, né? Tu perde, ele está chateado, tá? Fica muito chateado, mano. Depois é... Se tu tirar algo bom do jogo, mano. No final o que importa é vencer o campeonato, né? É o que eu sempre falo, né? Ninguém lembra da quase regular. Pô, só lembra do playoff, mano. Não lembra do playoff. Eu quero dizer, ele foi um pouco agressivo Senna. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse não é o problema, né? Eu não acho que o ponto é... Não é porque eu sou agressivo que eu não posso jogar Senna. Eu não acho que é assim, porque nós... Nesse jogo, nós realmente não jogamos bem no mapa, sabe? Nós esquecemos de Drake, algumas vezes, esse jogo. Eu fiz algumas coisas ruins no jogo. Então, eu não acho que é porque Senna que nós perdemos. Nós ficamos ruim quando não estamos prontos para jogar Senna, e nós já vimos. Nós precisamos de mais prática. No final, como eu disse, nós devemos tentar, sabe? Nós devemos tentar. Talvez nós pudermos dizer que Senna não é nosso estilo. Vamos dar uma vez. Talvez nós pudermos fazer isso. Mas, de qualquer forma, nós devemos tentar. É o mesmo. Se nós jogamos Senna no screen, nós não podemos ter certeza de que o campeão é bom ou não, porque é um jogo muito diferente. Um jogo muito diferente. Então, nós devemos tentar. É, mas quando chega a hora do vamos vir ali, velho. Se a Senna não tiver muito certo, eu não pegue com essa puta. Eu só vou virar pro dia e falar, mano, não tô confortável, não quero jogar, e foda-se. Você vai jogando bem? É, foda-se. Eu acho que muitas dessas perguntas e problemas não estariam acontecendo se não fossem apenas um jogo. Se nós tivéssemos uma besta de três, ou algo assim, nós poderíamos atapar. Eu acho que sim. Claro que nós precisamos saber se nós estamos bem atapando, certo? Porque ainda não sabemos. Mas, vamos ver. Em dois meses, eu acho? Ou três meses? Três meses. Esse foi o que eu respondo. Já. Ai. Já. Não tá nem preparado. Não? Então esse foi o que eu respondo, gente. Ah. Vou cheio de fome. A gente vai pedir um Samway agora. Muito obrigado por assistir, e não esqueçam de comentar o que vocês falaram aí embaixo, se tava ou não o clima de velório dessa vez. Gente, é pós treino. É difícil pra eles. Pós treino, são nove horas da noite, tá chovendo. Quanto foi de noite? Foi de manhã. Foi de noite. Acho que o treino foi, mãe. Talvez. Não esqueçam de comentar, seguir o canal da PN no YouTube, ativar o sininho, torcer pra gente no final de semana, e a gente se vê na próxima semana. Tchau.